Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava juntos era bonito demais Dos amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre quem chora Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Quando a gente tava juntos era bonito demais Dos amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre quem chora Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Solidão Pós-término traumático Solidão Pós-término traumático Solidão Pós-término traumático Internacional Pós-término traumático Volver listo, sem emberto